Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação.